Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender, do componente de redação. Eu sou uma mulher de pele clara, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos. Eu estou usando a camiseta do projeto Pré-ENEM 2022 e um casaco preto com cinza. Bem-vindos, bem-vindas à aula 9 de redação. E hoje nós vamos trabalhar algo bastante importante, assim como todos os outros elementos que nós trabalhamos até agora para construir a nossa redação nota 1000, mas é algo um pouquinho diferente, porque nós vamos trabalhar as competências, o segredo da correção para a nota 1000 na redação do ENEM. E hoje a gente vai olhar o que são essas competências, porque a ideia das competências é para quem corrige. Só que eu, quando produzo a minha redação, eu preciso saber como quem corrige, corrige. Afinal de contas, é assim que eu vou saber os tipos de erros que eu não posso cometer de maneira nenhuma. E nós temos alguns detalhes que são mais importantes que outros, aos quais eu preciso me atentar um pouco mais e, em relação a isso, a competência 1 que nós vamos ver hoje. Bom, quem tem acompanhado as aulas até aqui, quem não acompanhou, não conseguiu acompanhar por algum motivo, está lá no YouTube para te ver, conferir as oito aulas anteriores. Mas quem acompanhou sabe que eu gosto de usar os memes. E hoje eu trouxe aqui um meme do Bob Esponja, bastante irônico, sobre a ideia da correção da redação. E esse meme tem quatro quadradinhos, três com o Bob Esponja e no primeiro deles é um dizer, um pequeno dizer com o Bob Esponja segurando. Redação sem estrutura que organize as informações do jeito certo do texto. Depois, no segundo quadradinho, o corretor do Enem, como se o Bob Esponja fosse o corretor do Enem. Ele está olhando, reparem, com uma sobrancelha mais levantada que a outra, com cara de, o que é isso que eu estou olhando aqui? E depois, no terceiro quadradinho, o Bob Esponja pega o papel com a suposta redação, joga no fogo, dá para enxergar pouco aqui, porque a imagem é preto e branco, mas ele joga no fogo e aqui no outro ele rasga, enfim, ele destrói. O propósito aqui era, de uma maneira, um humor um pouquinho salgado, a gente perceber que a redação precisa, ela deve respeitar alguns detalhes, que são os detalhes que pertencem nessas competências que a gente precisa mostrar para o corretor, que a gente, sim, sabe e tem domínio sobre elas. Então, aqui, ele destrói a redação, se ela não tem uma estrutura que organize as informações do jeito certo. Por quê? Aqui, na nossa segunda imagem, eu tenho uma outra imagem, também um meme, como se fosse o corretor da redação aqui, aquele famoso boneco de palitinho, na frente de um computador lá. E eu tenho uma definição breve sobre essa história das competências. A redação é corrigida por pelo menos dois professores que seguem um padrão de avaliação das cinco competências, que são, em níveis diferentes, essenciais para o texto nota mil. As notas são atribuídas a partir de cinco níveis dentro de cada competência, variando entre zero e duzentos pontos, somando quarenta pontos a cada nível alcançado totalmente. Então, nós temos cinco competências que vão definir essa nota mil no teu texto de redação. Cada uma das competências pertence a uma parte diferente das habilidades linguísticas que a gente precisa ter na hora de produzir o texto dissertativo argumentativo. Por isso que é interessante que tu saiba, e lembre disso, que eu estou aqui para te mostrar como é feita a correção. Então, isso é diante dos olhos de quem corrige e diante dos teus que estão produzindo o texto para saber o que tu pode errar ou não. Competência 1, então, uma breve definição sobre ela. Ela diz respeito à norma padrão. E tu que produz o teu texto de redação, com alguma frequência já, que está aí acompanhando as nossas aulas do pré-ENEM, praticando bastante a redação, o texto dissertativo argumentativo, já deve ter escutado com certeza a ideia da norma padrão. Eu não posso escrever tal qual como eu falo. O texto dissertativo argumentativo, especificamente, tem alguns outros detalhes além deste, que é fundamental. Então, eu preciso escolher uma linguagem que não pertença à minha oralidade, à minha fala. É uma linguagem que pertence à escrita e que respeite essa norma padrão da nossa língua portuguesa. Então, norma padrão. Essa competência corresponde à estrutura sintática, aos desvios gramaticais e às escolhas de registro e semântica. A estrutura sintática padrão da língua pressupõe a existência de determinados elementos que, quando dispostos juntos, promovem a perfeita leitura do texto produzido através da apresentação clara das ideias e dos significados. Ora, se eu falo, eu quero ser entendida para quem eu estou falando, por quem eu estou falando. Se eu escrevo, é a mesma coisa. Eu preciso ser entendida. Então, aquilo que eu escrevo tem que ter as ideias muito claras, muito bem colocadas. Precisa tudo estar direitinho no seu devido lugar, segundo a norma padrão diz que deve ser essa estrutura de texto. Então, é pensando nessa perspectiva que a competência 1 nos exige que a gente respeite essa ordem da norma padrão dentro da língua. E aqui eu trouxe para essa competência 1 algumas falhas que acontecem dentro dessa competência. Então, como são as falhas dentro dessa competência? A gente, dentro de cada uma das competências, que nós vamos ver posteriormente, a gente vai ter algumas falhas que são mais recorrentes, que são específicas. E aqui, na competência 1, então, nós temos períodos truncados. Ora, o que são os períodos truncados? Para uma breve definição, para a gente entender o que é isso e não reproduzir no nosso texto. Uma falha de estrutura sintática refere-se ao truncamento de períodos em que se separam orações principais e subordinadas, duas orações coordenadas, ou simplesmente se isolam em períodos ou frases, partes de uma oração que deveriam constituir um único período. Então, aqui, eu venho nessa ideia de que, se eu retomar, lá no meu estudo de sintaxe, a ideia das orações. Se a oração é subordinada, é porque uma depende da outra. Então, elas precisam estar juntas ali. Se ela é coordenada, uma coordena a outra. Então, elas também precisam estar juntas. Eu não posso separar, porque quando eu separo, eu tiro a semântica que deveria corresponder à ideia de ela estar junta necessariamente. E a semântica é o significado. Eu tiro, então, aquele significado necessário que eu precisava. Se elas estivessem juntas, como deveriam estar? Então, isso é a ideia de truncar o período. É fazer essa separação desnecessária. E aí, eu tenho uma falha na estrutura sintática. Depois, justaposição de orações e ou períodos. Outra falha relacionada à estrutura sintática e caracterizada por períodos e ou orações que deveriam constituir períodos independentes. Mas foram justapostos formando períodos únicos. Então, eu construo aquele blocão enorme em um parágrafo só. Não separo por período. Não coloco a pontuação adequada. Se a competência 1 está falando sobre a estrutura sintática, ela diz respeito a todos esses detalhes de pontuação, de estrutura. Certo? Então, numa, eu separo o que eu não devia separar. E na outra, eu junto tudo. O que eu não deveria juntar. Depois, o terceiro item, excesso, duplicação ou ausência de palavras, elementos sintáticos. Quando se verifica excesso ou ausência de elementos sintáticos, não relacionados a problemas de regência ou de paralelismo, deve-se considerar uma falha de estrutura sintática. Então, aqui, esse excesso, duplicação ou ausência de palavras, se você perdeu a aula 8, corre no canal do YouTube e assiste. Eu estou falando lá sobre sinônimos. Então, você tem que cuidar muito essa coisa de como é a grafia da palavra. Você tem certeza absoluta de como escreve essa palavra? Você tem certeza absoluta do significado dessa palavra? Se ele vai se encaixar dentro do contexto que você pretende, ali na sua redação? Então, são para esses detalhes que você olha. Desvios. Regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes. Crase. Escolha de registro. Escolha vocabular. Então, você tem que escolher o registro formal da língua, não o informal. Atenção a isso, é fundamental e muito importante. A gente evita, a gente não usa, não pode usar gírias. Na redação do Enem, não é eu estou, é eu estou. Então, essas abreviações que a gente costuma fazer na língua falada. Percebam isso. Atentem-se para ler as redações nota mil que foram produzidas até o momento. Para pegar esses exemplos, que é claro, a gente vai ver agora em seguidinha, aqui numa redação nota mil, mas faz isso aí na tua casa, quando tu estiver estudando para a tua redação nota mil. E assim tu vai tirar a totalidade de pontos na competência 1. É a grafia da palavra que tem que estar correta. É a pontuação que tem que estar adequada. É a regência do verbo que tem que estar correta, segundo a gramática normativa da nossa língua. Então, todos esses detalhes, tu também pode conferir lá na aula de língua portuguesa da professora Luana Miller. Também está lá no YouTube. Temos esses e outros detalhes sobre especificidades da língua que tu não te lembra ou não conhece. Vai lá e confere. E fica ligado para não errar esses pequenos detalhes aqui que são gigantes dentro da competência 1 e podem trazer um grande prejuízo para esse teu texto. Não basta que eu saiba a estrutura geral dessa redação. Eu preciso saber como são os detalhes que formam essa estrutura maior. Então, eu sei como é que constrói uma introdução, professora. Porque a tese é o coração da redação. Tem uma aula assim, lá no iniciozinho. Tudo isso, os desenvolvimentos 1 e 2, a conclusão, eu sei fazer brilhantemente. Mas eu preciso respeitar essa norma padrão da língua. E aí é isso que corresponde à competência 1. E é isso que vai fazer eu tirar os 200 pontos na competência 1 que somados aos outros 200 pontos das outras 4 competências que ainda temos para estudar, fecha a nota 1000. E agora vamos para a prática. Eu tenho aqui a redação nota 1000 do Enem de 2014, Publicidade Infantil em Questão no Brasil, da Paula Laje Freire. E ela começa o texto assim. A Revolução Técnico-Científica do século XX inaugurou a Era da Informação. Reparem que ela colocou letra maiúscula na Revolução Técnico-Científica do século XX. E depois, Era da Informação, também com letra maiúscula. E aí eu sinalizei aqui, no finalzinho, abaixo, uso adequado de letras maiúsculas. Além daquela que inicia o parágrafo. Então, as letras maiúsculas, elas também são usadas em algumas ocasiões no meio desse período. Não só para iniciar o parágrafo. Quase sempre para nomes próprios. E aí você tem que se atentar a isso, para não errar letra maiúscula e minúscula, porque é uma das coisas que pontua negativamente na competência 1, que diz respeito à norma padrão da língua. Então, se eu preciso saber a norma padrão da minha língua, eu preciso saber que letras maiúsculas vão, em algumas palavras, além da primeira que inicia o parágrafo. Então, possibilitou a divulgação de propagandas nos meios de comunicação, influenciando o consumo dos indivíduos de diferentes faixas etárias. Nesse contexto, a publicidade destinada ao público infantil é motivo de debates entre educadores e psicólogos no território nacional. Assim, a proibição parcial da divulgação de produtos para as crianças é essencial para um maior controle dos pais e para um menor abuso de grandes empresas sobre os infantes. E aí eu sinalizei aqui também, em rosa, o nesse contexto e o assim, que são usados para organizar esses períodos que formam o parágrafo. Então, são períodos bem organizados e corretamente interligados por conectores interfrásticos. Nós temos uma aula também só sobre isso, sobre os conectores interfrásticos. Aqueles que você precisa usar no seu texto de redação para que um período esteja conectado ao outro e, desse modo, faça sentido um em relação ao outro e faça sentido dentro do grande texto, do parágrafo e dos outros que significam em relação a ele. E aí, como que eu faço para fazer a introdução aparecer nos desenvolvimentos e na conclusão? Nessa aula também falo sobre isso, sobre esse detalhamento da importância dos conectores. Depois, os indivíduos com idade pouco avançada, em sua maioria, ainda não possuem condições emocionais para avaliar a necessidade de compra ou não de determinado brinquedo ou jogo. E aí está sinalizado de outra cor ali também, período corretamente organizado por vírgulas. Saber que as vírgulas são elementos sintáticos e que elas não correspondem às pausas da nossa fala, porque o texto da oralidade e o texto da escrita são diferentes, têm detalhes diferentes e precisam ser respeitados segundo a norma padrão da nossa língua. Então, isso é o domínio sobre o uso da vírgula, é conseguir fazer esse uso adequado segundo a sintaxe pede, a estrutura sintática. Depois, o próximo período. Isso porque eles não desenvolveram o senso crítico que possibilita uma escolha consciente e não impulsiva por um produto, como já observou Freud em seus estudos sobre os desejos e impulsos do homem. Sinalizado de amarelo. Período interligado ao anterior e semanticamente correspondente, já que explica a afirmação do primeiro período do parágrafo através de uma escolha lexical adequada. Então, eu fiz questão de destacar essas partes desse texto, que é um texto de redação nota mil, para que você perceba que eu não sei a estrutura da norma padrão. Sabe sim. Presta atenção nesses detalhezinhos para que serve. Eu quis destacar nesse propósito de como ele funciona ali, como ele significa dentro desse texto, para que você se atente a isso. Que existe um propósito de ser dessa maneira. O propósito aqui, no primeiro que eu destaquei, é organizar corretamente, através das vírgulas, esse período. Porque eu tenho um período que começa na letra maiúscula, termina no ponto final, que forma um parágrafo, que tem outros dois períodos junto dele. Eu não posso fazer um grande bloco aqui. Por quê? Porque nessa situação, precisa ser separado por vírgulas. E depois, precisa ser separado por pontos, para formar um parágrafo de três períodos. Além disso, pela pouca maturidade, as crianças são facilmente manipuláveis pela mídia. Isso ocorre por uma crença inocente, em imagens meramente ilustrativas, que despertam a imaginação, e promovem o deslocamento da realidade, deixando a sensação de admiração pelo produto. Como consequência, empresas interessadas na venda, em larga escala e no lucro, aproveitam esse quadro para divulgar propagandas enganosas, em muitos casos. Então, o último período foi o que eu destaquei nesse parágrafo, e ele tem o uso adequado dos elementos na organização das ideias, permitindo ao leitor compreender o encerramento do raciocínio de argumentação. Então, qual o propósito de ter sido destacado como ok em relação à competência 1? Esse período aqui, é que ele tem o uso adequado de elementos na organização das ideias. Então, fica bastante claro aqui que esse último período do parágrafo encerra a ideia. Ora, o último período do parágrafo é para encerrar a ideia, a informação toda que eu dei antes. Então, ele precisa seguir essa lógica. E a nossa conclusão, nota mil. Portanto, é fundamental uma regulação da publicidade infantil permitindo-se o controle de responsáveis e impedindo-se ações irresponsáveis de muitas empresas. E eu destaquei em azul, permitindo-se, impedindo-se. A competência 1 pede que eu tenha domínio também sobre a colocação pronominal. E aqui, o que tem? Um desvio permitido. Por que me é permitido ter? Um desvio. Então, repetição do uso de ênclise desnecessário no mesmo período. Por que tem um desvio permitido? E por que ele é permitido? Porque ele não interfere no significado. A organização desse período em relação a esse parágrafo de conclusão está ali muito bem organizada. Então, é um pequeno desvio que me é permitido porque não afeta, não prejudica em grande escala esse texto. Mas o que eu vou fazer? Eu vou procurar seguir os dois desvios que eu posso ter? Claro que não. Eu não posso errar nada. Então, eu vou para esse texto pensando que eu não posso errar nada. e que eu posso não errar nada. É possível para mim. Por quê? Porque eu tenho o domínio do significado de cada coisa dentro desse texto. É isso que eu preciso quando eu leio e interpreto o texto de redação Natamil. Segundo período. Faz-se necessário, então, que programas com conteúdo infantil sejam direcionados aos responsáveis em horários mais adequados. À noite, por exemplo. Evitando-se o consumo excessivo dos anúncios pelas crianças. E eu destaquei ali responsáveis em horários. Por que eu destaquei? Porque existe o uso e aí lá em cima também, do portanto. Existe o uso do conector adequado da conclusão. Então, o portanto que inicia esse parágrafo de conclusão ele está sendo usado adequadamente e depois os responsáveis e os horários ali têm a grafia e a acentuação corretas nas palavras. O horário é com H e é com acento no A. O horário responsáveis. Tem esse acento. Responsáveis. E aqui está sinalizado corretamente. Então, o fato de estar sinalizado corretamente, eu achei importante destacar porque isso corresponde à competência 1 também. Então, para não errar, a competência 1. Para seguir a risca o que o corretor pede de ti e da tua redação, do teu texto dissertativo argumentativo. Competência 1, norma padrão. Se é norma padrão, precisa seguir a gramática normativa. Isso significa que a grafia da palavra tem que estar correta, que a concordância dela com as outras que estão ao redor em relação a ela precisa estar adequada, que o meu uso de vírgula, de ponto final, precisa estar adequado, que eu preciso saber o que é um período, começa na letra maiúscula, termina no ponto final, entre esses outros elementos importantes, que são o uso adequado, a escolha adequada das palavras. Então, se eu não sei o significado com certeza absoluta de uma palavra, eu escolho um sinônimo para ela. É isso. A mágica para a nota 1.000 na redação é seguir as competências, que são cinco, e que nós acabamos de ver a competência número 1. Então, fica ligado nas nossas próximas aulas. Não perde, se você perdeu as aulas anteriores, está lá no canal TV Se Eduque RS no YouTube. Segue no Instagram, arroba professores pré-ENEM. E fica ligado que nas próximas aulas tem isso e muito mais sobre as competências e as mágicas para a redação Lata Mil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.